Promoções da Black Friday, The Witcher com novidades, Battlegrounds se moldando ao socialismo e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Hoje é dia de Black Friday, meus queridos, e é hora de aproveitar as melhores promoções para gastar aquele dinheiro engordado o ano inteiro. Confira então os melhores descontos na Steam. Lembrando que a promoção de Primavera da Steam vai até as 16 horas do dia 28, terça-feira. Só corre para aproveitar e pegar esses preços baixos. Agora para quem é fã do Xbox e joga em sua plataforma, fizemos uma seleção dos precinhos mais bacanudos para você gastar o seu rico dinheirinho lá na live. Bora conferir? Liga a sua Xbox e corre para aproveitar porque esses preços estão de matar. Tá achando que acabou? Achou errado. Olha só, a Rockstar Games também resolveu dar uma renovada para os fãs de GTA e terá uma leva de conteúdos para o Grand Theft Auto Online. Incluindo artigos, descontos para lá de bacanas para essa Black Friday e também, para quem jogar até o dia 27, vai conseguir também o Jock Cranley Jumpsuit na faixa. As novidades incluem o F1 Hunter, que é um helicóptero equipado com foguetes e metralhadoras, uma nova corrida premium chamada Redneck e também descontos em diversos itens nas lojas de San Andreas. Só corre e se joga nessas promoções da Rockstar, meus caros. Certamente todos se lembram do jogo memorável que foi e ainda é Hellblade Senua's Sacrifice. E fiquem sabendo que a indicação no The Game Awards 2017 não foi a única coisa conquistada pelo game. A Ninja Theory revelou no Twitter que o jogo ultrapassou a marca de 500 mil cópias vendidas desde seu lançamento em agosto. De acordo com a equipe, o lucro está muito além das expectativas previstas, ainda mais por se tratar de um game indie. E para dar aquela palinha sobre a performance do título no mercado, o estúdio divulgou o último capítulo do Diário de Desenvolvimento do Game. Só podemos parabenizar pelo seu lindo trabalho e que o estúdio continue a produzir games tão bons quanto foi a jornada de Senua. Se você foi criança ou adolescente dentre a década de 90 e início dos anos 2000, com certeza você deve se lembrar do Tamagotchi, ou também muito conhecido aqui por bichinho virtual. Para quem se recorda, sabe que o aparelhinho foi uma febre gigantesca na época e adivinha só, ele está de volta para os celulares. A Bandai Nanko lançou um trailer anunciando My Tamagotchi Forever, trazendo o game clássico de cuidar do seu bichinho para aparelhos móveis e com aquela bela repaginada moderninha. Para os nostálgicos de plantão, My Tamagotchi tem previsão de lançamento para 2018 para o iOS e Android. Já sabemos que a saga de Geraldão foi encerrada, e definitivamente, sem promessas de retorno, ao menos não com um bruxão presente. Porém, acreditam que um designer do game ainda está trabalhando nele? O designer Andrzej Kiewatowski, que provavelmente eu falei errado pra caramba, vim fazendo mods para o game, inclusive lançou a Immersion and Gameplay Tweets, esta semana trazendo mudanças sutis à versão de PC do game. Uma das mudanças seria a forma como os NPCs reagem quando o Gerald rouba algo de alguém, que originalmente não tinha muita reação, mas agora com estes mods, passa a ter diversas expressões variadas, dentre outros detalhezinhos aqui e acolá. Fica a dica pra você voltar a encarnar o bruxão mais uma vez e ainda se deparar com alguns detalhes novos. Após muito tempo de negociação, Battlegrounds finalmente será lançado oficialmente na China, porém, ele não será exatamente como a versão que nós aqui do ocidente conhecemos. O game irá passar por algumas adaptações para se moldar os valores do socialismo chinês. Serão feitas modificações de acordo com a preferência dos players chineses, porém, o que será mudado não foi especificado. Será que sairá alguma bizarrice dessa história de mudanças? É só esperar pra ver, meu povo. Enfim, para mais notícias do mundo dos games, é só checar o Central Point, o Paro Todo Dia ao meio-dia, e para mais do Mundo dos Games, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.